Primeira coisa, como que você consegue os dados dos cartões que você cria? Faz um anúncio na internet, em qualquer site de vendas, anunciando emprego. Aí você fala que tá dando emprego e solicita foto do rosto e da CNH e do currículo, e a pessoa envia. Você costuma fazer em qual plataforma? OLX, Booking, qualquer coisa, qualquer uma. Agora você vai explicar pra gente quando chega o documento, você recebe o currículo da pessoa com documento. Aí você pega, a primeira coisa que você faz é o quê? Checar se tem conta? Checar se tem conta no Banco do Brasil. Como que você faz isso? Digitando o CPF no aplicativo. Do banco? Do banco. Então aí agora de posse da identidade, você cria uma conta lá pelo aplicativo, pelo seu próprio celular, é isso? Pega o dado, digita no Banco do Brasil, entra no aplicativo, faz a conta, 5 minutos tá pronta a conta. Aí chegou o cartão, o que você faz quando chega o cartão? Vai no caixa eletrônica, autoriza o cartão e envia os dados, a foto da CNH que você fez. Frente e verso e o foto do rosto, 3 dias valida pra 5 mil, aumenta o limite de 500 reais pra 5 mil reais de movimentação. Só detalhando, você vai lá no caixa do Banco do Brasil, cria a senha lá e libera o seu celular, né? A senha vai ser criada na hora que você cria a conta. Ah, então você vai lá e libera a conta e o seu celular, né? Ele autoriza o seu celular. Aí no seu celular você manda um print da sua identidade e pede o aumento do limite da conta, não é isso? Não, é só enviar o documento, o envio do documento é próprio pra aumento de limite. Aí já aumenta pra? 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil reais. Não é pração, não é crédito. Aí o que você faz com isso? Vende a conta. Por quanto? 300, 400 reais. Onde que você vende? Na internet, envia pelo correio pelas pessoas. Pro pessoal que costuma fazer outro tipo de fraude? Faz outro tipo de fraude, justo.